Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, estou trazendo duas criptomoedas nesse vídeo para vocês, a Riva e Travala, as duas que tem o mesmo segmento, a Riva com muitas preocupações caindo bastante, volume muito baixo, 872 mil dólares, valor de mercado 4.6 milhões de dólares, ela é posição 893 do ranking CoinMarketCap, valendo 0,0006384, caindo 3%, foi hackeada, teve milhares de problemas. Nós temos aqui também a Travala.com, que é o mesmo segmento, segmento das viagens, hotelarias, passeios, ela tem 27 milhões de dólares no seu valor de mercado, está bem mais colocada do que a Riva, posição 441 do ranking, volume 697 mil dólares, e você faz o seu comparativo de acordo com os dados que eu vou te passando, a Travala vale 53 centavos de dólar, o supply é muito inferior, são 61 milhões de tokens, é muito inferior ao da Riva, se você for comparar, a Riva tem aí 100 bilhões de tokens, então é um supply muito maior do que o da Travala. Avalie isso também, dito todas essas informações, comparando uma com a outra, a gente chega aqui no site da Riva, que é uma confusão, mas aqui tem o Clube Riva, tem o Riva Club, tem o Metaverso da Riva, então a Riva está aí também no mundo do Metaverso, trabalhando para uma melhor experiência. no site de compra e venda de passagem da Riva, ele está em reforma, vai ser atualizado, disponível, ele era, deixa eu ver se tem alguma foto aqui, não tem, ele era igual, está aqui, se eu não me engano, a Riva World, deixa eu abrir aqui, ele era dessa forma aqui, eu já mostrei no canal, a gente tem aqui o site em reforma. Já o site da Travala está aqui de vento em popo, onde você pode procurar por estadias, voos e atividades dentro dos seus livros, do seu book, pesquisar sobre passagens, para onde você quiser ir, tiver vontade de viajar, você vai clicando aqui, e deu erro também? Não, está executando aqui com falha, tá pessoal? Mas está aí todo mundo funcionando da melhor forma possível, tá? E você chega nos gráficos das duas criptomoedas, estou carregando aqui a página, tá? Que está bem sofrido, bem similar, as duas criptomoedas caíram bastante, vou trazer um comparativo aqui para vocês, tá? Tanto da Riva quanto da Travala. Primeiro gráfico que a gente vai analisar é o da Travala, que vinha tentando romper sua média móvel de 200 períodos, em tendência de baixa, veio balizando a média de 200 períodos, não conseguiu romper e continua aqui trabalhando abaixo das médias móveis, em tendência de baixa. Bons pontos de compra, eu esperaria o Bitcoin estabilizar, provavelmente ela deve acompanhar o gráfico do Bitcoin, ela está acompanhando literalmente a consolidação do Bitcoin, veja, ela parou nessa região, quando o Bitcoin subiu ela subiu, quando o Bitcoin caiu ela caiu, o que eu faria nesse momento, nada, esperaria o Bitcoin estabilizar, achar um fundo real, e aí sim voltaria a colocar a Travala na minha carteira, se você preferir a Travala do que a Riva, tá? Graficamente falando, as duas tem conceitos muito parecidos. Se você olhar para o semanal da Travala, você vai ver que ele está bem sofrido também, está aí em tendência de queda, ela já chegou a bater 6 dólares e 46 centavos, uma criptomoeda que pode subir muito no próximo alt-season, já que ela tem potencial de alta para esses valores interessantíssimos, tá? Quando você olha para a Riva, e aí são conceitos parecidos, a Riva sofreu um pouco mais porque foi hackeada, mas eu vejo a Riva também tentando se destacar e continua em tendência de baixa e com baixo volume, e esse baixo volume atrapalha muito, impacta muito os investimentos, tá? Temos aí dois tokens similares, o projeto é basicamente o mesmo, tá? Projeto no mundo de hotelarias e viagens, o gráfico é basicamente o mesmo, porém eu vou dar uma dentro da Riva, cair um pouco mais do que a Travala, parece um pouco mais frágil o gráfico da Riva, continua em total tendência de baixa também no diário, então entre a Riva e Travala, se eu fosse botar na minha carteira, nesse momento eu botaria a Travala, eu acho que tem um potencial um pouco maior, está demonstrando ser mais forte o projeto, tá? Mas no mundo criptográfico de tudo pode acontecer, porém a Riva pode cair um pouco mais do que a Travala, então muito cuidado. Trouxe duas criptomoedas do mundo das viagens pra vocês, se vocês gostam do meu conteúdo, aproveita, deixa o like, seja inscrito do canal, e lembra-se pessoal, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço pra vocês e fui galera, até a próxima.